Olá, pessoal! Aqui é a professora Adeliane Gomes e hoje nós vamos conversar sobre o metastrôngelos. O metastrôngelos é um parasito que causa verminose pulmonar nos suínos. Então, vocês vão observar que ele tem um comportamento bastante parecido com o dictyocallus. Só que agora a gente vai ter um detalhe a mais. Qual que é o detalhe a mais? Ele possui um hospedeiro intermediário, que são os anelídeos, as minhocas. Mas, eles também apresentam a localização, o órgão-alvo sendo os pulmões. E as espécies de importância para nós serão o metastrôngelos salme, metastrôngelos apre e o metastrôngelos pudendodectus. Morfologicamente, o metastrôngelos é um parasito bastante simples. Ele tem um orifício oral, uma cavidade oral circundada por seis lábios e uma cápsula bucal pequena, reduzida, que não chama muita atenção. Em sua região posterior, a gente tem alguns detalhes que acabam diferenciando um pouquinho a espécie. A fêmea tem uma extremidade posterior um pouco cônica e ela ainda apresenta uma dobra, que é chamada de processo digitiforme. O macho, ele tem uma bolsa copuladora meio diferentona, tá? Então, ela tem dois lobos laterais grandes, tá? Os espículos deles são grandes, são finos e são terminados em gancho. Então, o que mais vai chamar a atenção neles vai ser a região posterior, tanto do macho quanto da fêmea. Em relação ao ciclo, eles têm um ciclo bastante parecido com o de Chocallus. A grande diferença aqui vai ser a presença dos hospedeiros intermediários. Então, vamos lá. Os adultos estão localizados nos órgãos-alvos, que são órgãos de trato respiratório. Então, traqueia, brônquios e bronquíolos. Lá, eles irão copular. As fêmeas que estiverem fertilizadas vão o vipor. Esses ovos também são larvados e também serão carregados pelo muco. Bom, alguns deles podem eclodir no pulmão, outros vão diretamente ser espectorados no ambiente e outros vão atravessar todo o trato gastrointestinal e serão eliminados nas fezes. Mas, como resultado final, todo mundo vai chegar ao ambiente, onde a gente vai encontrar a L1. Essa L1 não consegue se desenvolver no ambiente. Por quê? Porque ela precisa ser ingerida pelo hospedeiro intermediário, que agora é a minhoca. Só lembrando que o hospedeiro intermediário é um hospedeiro que é necessário para o ciclo, para o ciclo de alguns parasitos, mas que dentro dele acontece evolução desse parasito. Então, tem alguma mudança dentro desse parasito, dentro desse hospedeiro, alguma mudança no parasito, tá? Diferente do hospedeiro paratênico, que não vai ter evolução do parasito. Nesse caso, a gente tem um hospedeiro intermediário. Bom, então, dentro das ninhocas vai acontecer eclosão, né? Se não, porventura, essa L1 ainda não tiver eclodida de novo, vai acontecer eclosão. E vai ter o desenvolvimento de L2 e L3. Bom, essa L3 só consegue sofrer a muda dentro do hospedeiro intermediário. E aí, algum suíno, ou um javali, ou um javaporco, ou um suíno doméstico, né? Vão ingerir essa minhoca. Vão ingerir a minhoca quando? Quando eles estão lá, fuçando, né? Então, eles acabam ingerindo várias coisas, entre outras, a minhoca. Então, daí eu já tiro uma informação, que esse tipo de parasito só vai acontecer em suínos que tenham acesso a ambientes com minhoca. Então, ou suínos que são criados de forma extensiva, ou suínos que são criados de forma semi-extensiva. Ok, uma vez dentro do suíno, então, as enzimas digestivas do suíno vão digerir essa minhoca e vão liberar a L3. Agora sim, a vida dela continua. A L3 vai penetrar na mucosa intestinal, alcançar os linfonodos mesentéricos, e aí ela começa o tour dela, né? Então, segue reto até o duto torácico, vira à esquerda na veia cava, acelera até o coração, vira à direita na veia pulmonar e chegou ao pulmão. Lá no pulmão, ela vai romper a parede alveolar e cair na luz do alvéolo. Dentro do alvéolo, ela vai sofrer uma muda, uma equidise, vai se transformar em L4. L4 vai sofrer outra muda e vai se transformar em L5, que são os adultos. E aí, o nosso resultado disso tudo é que esses adultos, que são também delgados e de um tamanho médio, vão começar a se enovelar, estimulam a produção de muco. Juntamente, os parasitos e o muco vão formar alguns tampões. E esses tampões vão estimular o animal a apresentar tosse, podem obstruir vias aéreas, causando, então, dificuldade respiratória, dispineia nesses suínos. Essa lesão, então, resultante da presença dos parasitos, da tosse, vai proporcionar a ocorrência e instalação de bactérias oportunistas, levando a uma infecção secundária para piorar o quadro nesses suínos. Então, o que a gente tem de interessante, de diferente nesse ciclo é a presença do hospedeiro intermediário, além dessa migração que a gente tem pelo organismo até chegar ao trato respiratório. E, por fim, a patogenia disso vai ser o tamponamento do sistema respiratório, resultando em sintomas como tosse e dificuldade respiratória. Então, pessoal, aqui a gente tem um resuminho do ciclo, no qual os ovos são eliminados pelas fezes, larvados, tá? Então, aqui a gente tem um ovinho e dentro dele a gente tem um L1, toda torcidinha aqui, né, para se acomodar dentro do ovo. Então, a gente tem eclosão da L1 no ambiente, ou mesmo dentro do hospedeiro intermediário. Ela não se desenvolve no ambiente, ela precisa ser ingerida por uma minhoca, por um anelídeo. Dentro da minhoca, a gente tem desenvolvimento de L2 e L3. E aí, essa minhoca é ingerida por esse suíno. Uma vez que ela foi ingerida pelo suíno, ela vai penetrar nos linfonodos mesentéricos e vai fazer um tour até chegar nos pulmões. Lá nos pulmões, essa larva completa seu desenvolvimento em L4 ou L5. E isso pode provocar tamponamento do trato respiratório, principalmente porque essas larvas vão se enovelar e vão estimular a produção de muco. Elas se tornam adultas, copulam e os ovos são eliminados pelas fezes. Bom, pessoal, por hoje é isso. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para falar comigo e até a próxima!